Um ato de coragem imenso que deveria inspirar todos os brasileiros honestos. Daniel Silveira decidiu que vai cumprir a Constituição e não as arbitrariedades do STF e vai morar na Câmara dos Deputados. Abre aspas. Isso é um protesto. Eu quero ficar aqui até que a Casa cumpra seu papel de derrubar a medida cautelar que está ilegal e em desconformidade com a Constituição e a ADI 5526. Disse Silveira ao ser questionado sobre o motivo de se mudar para a Câmara. Como a gente sabe, Alexerxes de Moraes havia decidido que Daniel deveria ficar preso na sua comarca, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não se manifestar pelas redes sociais, não dar entrevistas, nem participar de eventos políticos. Enfim, seria calado totalmente. Daniel lembrou que ele não é um vereador e sim um deputado federal. Sua comarca é o Brasil e decidiu ficar morando na Câmara dos Deputados até que ela tome uma decisão sobre sua situação. Daniel triplicou a aposta e tá certo. Ordens ilegais não se cumprem. Deputado, qual é o seu raciocínio por que o senhor vai desobedecer a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Veja bem, não é meu raciocínio, é uma letra de lei expressa. Tem que deixar isso bem claro para as pessoas. O brasileiro tem que entender o que está acontecendo com o ativismo judicial no Brasil. Não existe meu raciocínio. Acontece que a ordem emanada é, de fato, ilegal e inconstitucional. Ele vai contra a DEI 552, meu entendimento de plenário, entendimento, na verdade, de colegiado, pauta vencedor em plenário. Não se aplica medidas cautelares diversas da prisão. Artigo 319 CPP é em parlamentares sem passar pelo crivo da casa, caso indireta ou diretamente afete o livre exercício do mandato parlamentar. O que ele fez na calada da noite foi impor a mim uma tornozeira eletrônica e que eu fique na minha comarca Petrópolis. Eu não sou vereador. A minha comarca é o Estado brasileiro, Estado Lato Censo, 27 unidades federativas e 5.570 municípios. Eu não sou vereador, sou deputado federal e defendo a liberdade das pessoas. Muito corajosa a postura de Daniel. Agora está na hora da Câmara se posicionar e colocar freios no judiciário. Daniel Silveira está fazendo valer seu direito de deputado eleito pelo povo e, num momento certo, próximo das eleições, só esperando a arbitrariedade acontecer e ficar mais do que evidente a perseguição. Para quem ainda não percebeu, Daniel Silveira já foi preso e está sendo calado por ter feito um vídeo criticando o STF. Enquanto isso, Lula roubou o país inteiro e é candidato. Daniel tem a coragem das pessoas que sabem que estão do lado certo. Errado está quem aceita essa arbitrariedade e o autoritarismo do judiciário. Será que a Câmara vai aceitar? Porque aí ela estará decidindo contra ela mesma. Que Deus lhe dê sabedoria e o proteja. Mas não é só Deus que tem que entrar nessa. E também não é só a Câmara. Está na hora da gente também se posicionar. Vamos dar apoio a esse homem. Ele mostrou coragem. Nós não temos o direito de nos acovardar. Não é só a liberdade do Daniel que está em jogo. É a de todos nós. Ou você se sente à vontade para criticar o STF, para falar o que pensa? E se tomaram a liberdade do Daniel, que é um deputado federal supostamente com imunidade parlamentar, imagina o que podem fazer com o Zé Ruelas como eu e você? Então vamos apoiar esse grande homem. Ele mostrou coragem. Pressione a Câmara. Pressione os deputados do seu Estado. Essa será uma boa oportunidade para os eleitores se informarem sobre os deputados e com isso começarem a decidir quem poderá receber ou não seus votos, em função de seu comportamento constitucional de independência ou inconstitucional de subserviência a outro poder. A gente vive reclamando que faltam políticos corajosos que defendam a liberdade. Agora que apareceu um, é a nossa vez de mostrar que ele não está sozinho. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. Obrigado.